Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura apresenta projeto da PPP da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Uberlândia registra mais de 3.500 empregos no primeiro trimestre deste ano. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O prefeito Odelmo Leão apresentou a vereadores e imprensa o projeto de lei sobre uma nova parceria público-privada, PPP. Após a experiência exitosa registrada na PPP da Iluminação Pública, a Prefeitura pretende aplicar esse modelo de gestão na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A expectativa é gerar economia de 12%, além de modernizar, aperfeiçoar, expandir e operacionalizar os serviços na cidade. O projeto da PPP da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos é de autoria do Executivo e será enviado à Câmara Municipal para apreciação. A pretensão é de que a nova PPP seja submetida ainda no mês de maio à consulta pública, com o posterior realização de audiência pública. O investimento presumido para que uma empresa ou um consórcio abarque todo o serviço é de aproximadamente 840 milhões de reais. A expectativa é de que o processo com o participante vencedora seja concluído ainda neste ano, para início da operação em 2025. Uberlândia! Destaque nacional! Uberlândia figura entre as 30 cidades que mais geraram emprego no primeiro trimestre. Com um saldo positivo de 3.589 postos de trabalho entre janeiro e março, o município ocupa a 27ª posição do país. O resultado coloca Uberlândia à frente de 14 capitais, entre as quais estão Florianópolis, Vitória, São Luís e Campo Grande. A cidade ainda é a 11ª do interior brasileiro e a 1ª do interior de Minas Gerais. Considerando apenas o mês de março, o município teve 13.292 admissões, contra 12.243 desligamentos, o que resultou também em saldo positivo de 1.049 empregos. As contratações foram puxadas pelo setor de serviços, seguido por comércio, construção, indústria e agropecuária. A partir de hoje, a vacina da gripe está disponível para toda a população. É isso mesmo, a ampliação é uma diretriz do Ministério da Saúde. Lançada em 25 de março, a campanha busca minimizar o surgimento de complicações decorrentes da doença. No entanto, até o momento, apenas 71.702 pessoas do grupo prioritário procuraram se imunizar, representando apenas 28% desse público. Agora, a vacina está disponível para todos acima dos seis meses de vida. O feriado de 1º de maio foi de grande movimentação no Parque do Sabiá com a 4ª Corrida do Trabalhador. Realizada por meio da Futel, a corrida de 5 quilômetros contou com a participação de mil pessoas, que se inscreveram gratuitamente. O campeão geral masculino foi Leander dos Santos, que fez percurso em pouco mais de 16 minutos. No geral feminino, a vencedora foi Patrícia Maria Pereira Nascimento, com tempo de 19 minutos e 15 segundos. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Daniela Ares, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Caliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.